Que maravilha! Chegou quinta-feira, dia da nossa live! E hoje, como todas as outras, mais assim. Hoje vai ter a cereja do bolo, vai ser bem especial, pessoal. Sejam todos bem-vindos! Nós vamos fazer uma live tripla, falando sobre tricologia, muita coisa interessante, e cosmética capilar. Que super! Sejam todos bem-vindos! Nossas convidadas Valéria, Ana Carolina Ribeiro, vai estar aqui conosco nessa live. A Valéria já entrou. Olá, Valéria! Tá me escutando? Tudo certinho? Que maravilha! A Ana Carolina também entrou. Que gostoso, pessoal! Tô te escutando, tudo bem? Tudo! Seja bem-vinda, meu amor! Que saudades! Obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo, viu? Deixa eu só me posicionar aqui um pouquinho melhor. Minha internet tá meio esquisita hoje, começou o dia meio esquisita. Ah, mas vai dar certo! Vai! Merecemos! Mas eu tô aqui na minha mão, pessoal! Ai, que delícia! Oi, Carol! Seja bem-vinda! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo! Tudo! Maravilha! Que friozinho! Tô vendo que São Paulo também tá frio! Também tá frio! Bom, eu adoro! Eu tô com três blusas, gente! Só pra você ter uma noção aqui no Paraná, imagine! Imagina! Mas eu adoro! Deixa quieto! A gente fica mais elegante, né? Eu também! Não, mas... Que legal! Meninas, olha, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Saiba, assim, que antes de vocês se apresentarem... Porque elas vão se apresentar, pessoal. Sejam todos bem-vindos, vão entrando. Eu tô encantada com esse livro. Eu tô encantada! Bom, sabe por quê? Porque é um livro tecnológico. Essa tecnologia... O que é um livro tecnológico, gente? Sabe que é um livro tecnológico? Eles uniram a parte escrita aqui, olha... Da linguagem verbal com QR Code. Então, você pode baixar a ficha da anamnese capilar. Essa parte da anamnese capilar eu amei. Baixar os artigos que eles estão citando no livro. Tudo com QR Code. Eu falei, nossa! A linda diagramação tá excepcional. Parabéns! Excepcional! Eu tô encantada! Aliás, eu sou, assim... Uma admiradora de livros, né? Desde criança eu trocava toda a minha mesadinha. Uma curiosidade. Por gibis da Turma da Mônica. Aí, quando minha mesada aumentava, eu comprava a coleção inteira da Disney. Tinha que ler uma historinha por noite. Então, eu sou apaixonada por livro. E quando eu pego algo científico, tudo referenciado aqui... Por favor! Que maravilha! A Valéria, acho que teve problema de conexão. Acho que ela caiu, pessoal. Mas não tem problema que daqui a pouco ela volta. Ela vai voltar. E, Carol, que delícia te conhecer. Fico muito feliz com você e com seu convite. Por favor, se apresente. Eu sei que nós somos colegas de profissão. E eu admirei seu currículo. Você tem um vasto currículo aqui, menina. Que linda! Parabéns! Ai, que bom! Obrigada! Eu acho que... A gente tem currículos diferentes. Apesar da base ser a farmácia, né? Mas eu acho que o que nos une, une a todos aqui, é realmente essa paixão pela cosmetologia. Voltei! Voltei! Agora sim! Que bom! Então, essa paixão pela cosmetologia aí, né? Que é o que une a gente. Porque eu sempre falo, eu fui fazer farmácia nunca pra trabalhar com medicamento, né? Medicamento, eu sou daquela que eu fujo até hoje. Mas, justamente, pro cosmético, né? E essa área de cosmético capilar é uma área que é carente, né? Que nem todos dão atenção. A maioria vai pra área da pele, realmente. Então, a cosmética capilar tem uma carência aí que a gente tá suprindo essa carência. E ela... Essa questão... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? Tá bom. Essa questão que vem crescendo muito, né, Carol? As questões capilares, elas estavam meio adormecidas e, de repente, vocês eram um boom, né? Sim, sim. E ainda mais agora com a linha masculina, né? Os homens com barba. Então, tá tendo muita procura. Eu que tô vencendo a manipulação de cosmética também masculino. E o fio masculino, nós sabemos que é bem diferente, muitas vezes, de um fio feminino. Porque o homem, ele produz mais óleo, oleosidade. É muito mais fácil a produção de oleosidade. A textura desse couro cabeludo. Então, nós temos que também fazer cosméticos especiais para eles. Aí, ô marada, é a bola da vez para vocês também. Para de roubar o chão da namorada, da esposa, né? Não tem mais... Ah, o que você usa? O que tem no banheiro? Não. Não existe mais isso. Não existe mesmo. E, Valéria, se apresente, minha linda. Bom... Eu sou farmacêutica, apaixonada pela minha profissão, em todos os sentidos, em todos os momentos. Eu já trabalhei com manipulação de medicamento, mas o nosso foco dentro da farmácia sempre foi a cosmetologia, o desenvolvimento de dermocosmético. Quando ninguém falava de dermocosmético, a gente já estava falando sobre isso. Lá em 1932, antes de Cristo, mais ou menos, é a nossa época falando... É testemunha. Testemunha, né? E isso tudo começou por causa dos ativos, né? A gente tinha um curso no Conselho Regional de Farmácia, aqui de São Paulo, que a gente dava aula de desenvolvimento de dermocosméticos para farmacêuticos. E aí, eu fiquei grávida da Maria Clara. Isso faz 18 anos. E aí, eu comecei a escrever os ativos dermatológicos. Eu me lembro! Eu me lembro! Disse que era tudo em fascículo. Era tudo em fascículo, todos coloridinhos. E de tempos em tempos, a gente limpava, arrumava. E continuamos nessa pegada. Vieram todos os outros livros. Veio a questão de trabalhar com o ensino dentro da universidade. Hoje, a gente está com a editora, a Companhia Farmacêutica, da qual a gente tem honra de ter a Carol com a gente aqui, como a primeira escritora da Companhia Farmacêutica. Olha que chique, que responsabilidade dessa mulher. Vocês são poderosas, meninas. Parabéns! Olha que honra delas aqui agora. E estamos aí na briga pela profissão farmacêutica sempre, pela valorização do profissional farmacêutico. E não tenha dúvida, agora ampliando, chegando para o profissional que trabalha com cabelo, seja ele médico, farmacêutico, esteta, biomédico, pessoal do visagismo. Que maravilha! E, gente, minha história com a Valéria foi uma história das antigas, do século passado, praticamente. Eu conheci a Valéria em 2000. Eu tenho até hoje as suas apostilas. Eu sabia que até hoje eu tenho as apostilas do CRF São Paulo, versão 2000. Isso! Comunicações básicas de farmacotécnica. Aí eu conheci a Valéria e o Daniel, que eles são um casal perfeito. Eu falei, que delícia ser farmacêutica. Que delícia fazer manipulação. Porque a aula deles, gente, era um show. Era uma diversão. Você aprendia se divertindo. Então, eles são excelentes professores, que foi, para mim, impossível esquecê-los. E, depois de muitas décadas, a gente se reencontrar nos congressos da vida, seja no Brasil ou no exterior. É a melhor hora. É a melhor hora. Ai, que saudade de um congresso. Que delícia, né, Caron? Que delícia! E é muito importante também, nesse contexto, essa reconexão. Nós estamos cada vez mais... A pandemia veio para isso, junto com a tecnologia das redes sociais também, internet, de nos reconectar, não é? De qualquer forma. E a Carol está aí. Eu fiquei muito feliz em te conhecer também, Carol. E sou sua admiradora, sou sua fã. Viu? Te digo aí, de carteirinha. Obrigada. Que delícia. E foi o propósito. Você esqueceu de falar das brigas entre ele e o Daniel na aula. Ah, é. Mas a gente só põe as partes boas. Não, põe as partes boas. Mas até a briga a gente se divertia. Mas não é só na aula, não. Não, a gente vive com o texto, mas está ótimo. Ai, gente, que delícia. Não, a melhor parte, uma das melhores partes foi ter encontrá-los no InCosmetic. Que saudade do InCosmetic Global. Para quem já foi, que está nos assistindo, vocês sabem que é uma grande oportunidade. Porque é para quem ama, quem lida com cosmetologia. E também, quem nunca foi, fica o convite para quando tiver os ao vivos. Eu lá só lida, gente. Fazendo uma viagem sozinha, de dias. Lá perdida em Emsterdã, eu encontro esses dois. Ai, que delícia. Vocês foram minha companhia perfeita. Gratidão. 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 Que bom. São muitas histórias, né? É. Muito. E assim, eu sou a seguidora da Valéria. São 10 volumes os ativos dermatológicos, Valéria, hoje que tem? Isso. São 10 volumes. Já estamos aí no caminho do 11, do volume 11. Esperando a vida retomar. E tem aqui o formulário, que é uma compilação bem bacana. Só de todos esses ciclos. Nossa, só de fórmula. Nossa, só de fórmula, pessoal. Por isso aqui, olha, o formulário é muito bacana. Tem fórmulas para tudo que você imaginar que envolve cosmetologia, algumas disfunções também, não só na parte estética, mas patologia também. E eu tive a honra de ser convidada de contribuir com algumas formulações, que eu vi que dão certo no dia a dia. Gratidão, Valéria e Daniel. E também participando aqui do Tricologia Cosmética, dando uma palhinha, acho que 0,1%, mas já tá bom, né? Já ajudou, já contribuiu. É um showdown esse livro, eu amei. Pessoal, por favor. Então, quero dar dicas sobre esse livro, quero falar com vocês. Fico muito feliz, mais uma vez, retratando. E a gente tá aqui juntos, passando conhecimento para aqueles que estão na área, aqueles que são simpatizantes com a área, muitas vezes não trabalham ativamente, mas gostam do assunto. E eu pergunto pra vocês, veja quem quer responder. Qual foi o objetivo da criação desse livro? O porquê que vocês sentiram a necessidade de fazer esse livro? Carol, você conta a história? Eu vou contar, mas você sabe que eu corro o risco de chorar, né? Você sabe que toda vez que eu conto isso, eu corro o risco de me emocionar. Mas... Choramos juntas. É, acho que por mais de uma década, né? Nós demos aula junto na Universidade em Bimarumbi. E acho que a gente tinha alguns pontos ali, né? Uma é que o profissional vem... O profissional de cabelo, né? Os cabeleireiros, os terapeutas capilares, eles vinham sempre assim, né? Ah, mas o vendedor me falou isso. Tá, mas... Da onde que o vendedor tirou essa informação? Né? Tipo, não rola isso. Ok? E aí... Mas aonde que eu tenho essa informação? Então, eu como profissional, como estudante, né? Como alguém que tá na graduação pra aprender, onde que eu pego essa informação? PubMed. Não, mas... Não dá, não rola, não acontece. Eu não consigo acompanhar essa informação. Ah, mas tem o livro de cosmetologia. Tem, mas o livro de cosmetologia só fala de pernas. Só fala pra quem tá lá no P&D, né? Quem quer pensar em desenvolvimento. Ah, tem os esters, tem isso. Mas, meu, o que é um ester? Não é aplicação do produto. Então, durante anos, a gente sentou, tomamos vários cafés, né? Fazemos reunião, vamos fazer, vamos abordar isso, vamos fazer aquilo. E isso não saía, né? Ia lá pro papel, diversas vezes, e não saía. Chegou a pandemia, o ano passado, Valera, um dia me ligou. Carol, é a hora, vamos. Vamos tirar isso do papel, que tanto nós falamos sobre isso. Porque, realmente, era uma necessidade que a gente tinha. Você não podia contar com informações que não tinham coerência, né? De algumas pessoas, principalmente os representantes ali da indústria cosmética. Mas você também não podia contar com os tratados de medicina. Que muitas vezes não era o alvo, né? Não tinha como conhecer. Então, aí a gente resolveu fazer um livro, que era pra ser um livro fininho. Sem páginas, né? Vamos falar só de cosméticos, né? Tá bom? Mas a gente presenta as páginas. 312, né? Como que eu falo de um cosmético pra tratamento de queda, se eu não falo de queda? Como que eu falo de queda, se eu não sei qual que é a formação do cabelo? Qual que é o ciclo do cabelo? E aí foi que a gente foi amadurecendo a ideia e percebendo, realmente, que eu precisava ter a parte de fundamentação, os distúrbios, os principais, e os tratamentos cosméticos. E isso tudo numa linguagem objetiva, tá? Pra que a pessoa conseguisse absorver a informação. Não, é surdo. Você percebe que o livro, ele foi escrito numa linguagem muito tranquila. Não tem termos absurdos, né? Que você vai ter que procurar um dicionário pra procurar. A gente quis fazer alguma coisa que fosse muito prática. Não é só a fundamentação. Você tem sugestão de fórmula. Se você é médico, tem a parte da sugestão do médico. Se você é terapeuta capilar, é um tricologista da área farmacêutica ou biomédica. Aqui você vai encontrar um pouquinho de tudo pra que você possa potencializar a sua atuação dentro da profissão. Então, esse era o objetivo. Tornar palatável. E assim? De maneira que a pessoa tivesse um fundamento. Porque a Carol, outro dia, teve a pachorra de contar. Não foi, Carol? 370 referências. 91 referências. 391 referências. Então, faltou pesquisa. Faltou era a gente sentar e escrever alguma coisa que... Pirotese, gente. Isso é uma tese. O doutorado já tá aí, Carol. Olá. Já. Pode defendê-lo. É uma tese. Mas tornar um negócio que é científico, de uma maneira que você possa entender e que você possa aplicar. Essa é, na minha opinião, o que tem de mais importante. Pra que serve o livro se você não sabe o que você vai fazer com ele? A menos que seja um livro de história, um livro, né? É um romance. Que ainda assim, a gente tira um pouquinho pra vida da gente, né? Aplicabilidade, você colocar na prática. Em relação à linguagem, realmente, eu vi que é uma linguagem bem leve. Então, aqueles que são simpatizantes, apesar do livro ser pra aqueles que querem se aprofundar, quem tá na área, mas os simpatizantes também, de cabelos, pessoal, da área, do assunto, podem estar adquirindo. Ainda mais a Valéria, ela é toda delicada, pessoal. Olha, se formada em literatura, interpretação, letras, além de farmacêutica, por favor. Então, tinha que ser uma sumidade mesmo, esse livro. É uma obra de arte. E o cabelo, pra nós, é tão importante, porque assim, você pode sair, você vai pra um evento. Você pode até ir com uma maquiagem leve, ou só um batonzinho horrível. Mas o cabelo, você vai no cabelerinho. Eu preciso me mostrar pelo meu cabelo. O cabelo é o poder, não é? É o poder, a gente se sentiu. A hora que você fica com o cabelo ruim, você tá pelada, não tá. Não, Carol, não tá bem, o cabelo não tá bom, pronto. E assim, se você não passou blush, você não fala, ai, desculpa, não passei blush. O cabelo, você tá com o cabelo sujo, o cabelo perfeito, você fala, ai, desculpa, hoje não deu tempo. Você fica arrumando um jeito de falar, gente, essa não sou eu, né? Eu vou te mostrar que essa não sou, eu sou melhor do que isso. E é justamente... É o que tem pra hoje, é isso aqui. É, mas é um assunto de alta relevância. É. É. E nesses tempos de pandemia, a gente percebeu muito, né? O quanto não é só as pessoas que tiveram a doença, coisa nesse sentido. Mas quanto o estresse, a mudança do estilo, né? Dos hábitos de vida e o quanto tudo isso afeta no nosso cabelo. Então, isso é bem importante. Uma das disfunções, assim, que eu mais pego na farmácia é problema capilar. Em especial, queda. Muita gente fala de fragilidade capilar. Meu cabelo tá muito quebradiço, fininho. E queda? Queda, 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 queda. Porque o estresse... São muitos fatores que levam à queda, né? Questões hormonais, climáticas, estresse. E intestino, pessoal. Eu já falei muito sobre isso, sobre intestino em algumas outras lives. Você tá até no meu canal do YouTube, doutora Juliana Ribeiro. É muito importante nós darmos o quê? O cabelo, vamos dizer, ele é o retrato do seu interno. Muito do seu interno. Não só dos produtos cosméticos que você utiliza, mas a formação do fio, ele é o retrato muito do seu interno. Como tá a sua saúde. De uma forma geral, de uma forma integral. E até psicológica. Por quê? Porque eu acabei de falar agora. O estresse, a depressão, ele vai fazer uma queda acentuada do seu fio. Então, aqui, vocês estão abordando muito. Desde proteção capilar, fotoproteção capilar, proteção da fibra, a parte de formulários. As bases galênicas, que eu que sou farmacêutica de manipulação, amei! Bases galênicas. Essa era uma deficiência muito grande, né? Que a gente percebia. A Lery sempre falou, meu, você tem esse mega ativo, super legal tudo. Aí põe naquele shampoo. Meia boca. Do século passado. Ali que acaba com tudo aquilo que você usou num produto que é super tecnológico. Então, a gente sentiu a necessidade de... Não só de escrever, né? Mas a gente testou todas as bases. Isso que eu falava pra Valéria, não, isso deixa o cabelo assim, isso deixa o cabelo assado. Volta pra trás, faz tudo, faz essa tudo de novo. Então, a gente ainda teve esse tempo, né? De testar ali os produtos, essas bases realmente. Gostei, não gostei. E outra coisa, né? O desenvolvimento de máscaras que podem ser aplicadas no couro cabeludo. E que depois você pode puxar pra fibra. Olha que legal. Então, o mesmo produto que você passa no couro, você pode massagear e ainda puxar. E aí, ter um tratamento completo, né? Pessoal, adorei. A Tatiana tá até perguntando aqui... Pode falar, Carol, que depois a gente responde a Tatiana. Não, eu ia falar... Como a Juliana falou, né? Hoje a gente também vê o problema de barba e de sobrancelhas. Então, também tem dicas de fórmulas pra esses casos aí. Então, a gente pensa, né? Apesar do foco ser o pelo do couro cabeludo, a gente pensa nas outras áreas do corpo também. Isso é importante. Formulário bem legal, pessoal. É fórmulas de venda livre e outras fórmulas que são só médicos que podem prescrever. Então, elas separaram. Tá muito didático. Por isso que eu tô encantada. Além de ser tecnológico, com um monte de QR Code pra gente abaixar os arquivos. Desde a anamnese dos artigos. Eu achei muito legal a forma que vocês explanaram o conteúdo no livro. Então, tá muito ordenado, muito didático. Ó, 10 mil vezes, parabéns. Ai, que legal. Amei mesmo. A Tatiana perguntou aqui que ela leu, eu li no livro de vocês. Que legal, Tatiana. Então, para usar o condicionador deve-se secar o cabelo para se ter uma melhor absorção? Como que é isso? Na verdade, a gente não fala em secar o cabelo. Você não vai fazer isso, né? Mas sempre que a gente pensa no uso de uma máscara, de álcool, a gente retira o excesso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Com o cabelo seco não adianta, porque se precisa lavar, né? Até porque a gente tem ação de shampoo e isso antes. Então, tem cargas, tudo aí que se unem. Mas também, gente, se você tiver o cabelo todo molhado, você acaba diluindo o produto. Você acaba tendo a água que tem uma densidade menor do que o óleo. Então, a penetração desse produto é menor no cabelo. Então, aqui é uma questão de retirar o excesso de água é sempre importante. Não precisa secar. Tá? Mas retirar o excesso de água é importante. Carol, posso te contar uma coisa? Sabe que não é a primeira pessoa que me pergunta isso? Não, mas tá escrito isso aqui. Eu já recebi várias comunicações via WhatsApp. Mas esse é um negócio, gente, que é cultural. Quando a mãe é farmacêutica, a mãe farmacêutica diz assim, seca um pouco antes de passar o condicionador. Mas, gente, quando a gente é criança, a mãe manda. Quando a gente tá mais velha, a gente faz o que quer e fim de papo. A minha filha mais velha pegou o livro, estava lendo e falou pra mim, Ô, mãe, você sabe que eu testei secar um pouquinho com a toalha, bater a toalha pra tirar o excesso e passar o condicionador e a máscara? E você sabe que fez toda a diferença, mãe? Parece que o cabelo fica outro. Carol, o que a gente faz com esses filhos de farmacêutico que não obedece a mãe? O que a gente faz? É, a culpa é do pai da mãe sempre. Pela experiência. Deixa eles aprenderem pela experiência na marra, né? Mas é isso, Tati. Não adianta. Como a Carol falou, não adianta você pegar e secar com o secador. Não é essa a proposta. Porque até não vai, a máscara não vai permear. O que a gente queria, na nossa sugestão aqui, é que você pegasse a toalha, seca um pouquinho. Não adianta só pressionar pra tirar o excesso de água, mas seca um pouquinho e aí você aplica o que você quiser e você vai ver como vai fazer toda a diferença no cuidado capilar que você tem. Perfeito, perfeito. E o tempo que fica com o produto no cabelo, no fio, é relevante? Por exemplo, aqueles que ficam um minuto. Já viu que desembarassou? Porque muitos usam condicionador pra desembarassar. Ou máscara. Máscara. A primeira coisa que a pessoa pensa de... Ah, já desembarassou, já tá bom. Então já posso enxaguar. Ou não. É importante, por exemplo, se eu tô falando de uma máscara capilar, é diferente de um condicionador e eu tenho que ficar mais tempo pro produto penetrar. Há penetração mesmo desses produtos? Às vezes eu me coloco em dúvida. Quando eu coloco uma L-arginina, um aminoácido numa máscara capilar, isso vai fazer ação mesmo pro fio? Há penetração no couro cabeludo? Como é que fica? Sabe que eu sempre tenho dúvida disso? Nos cursos que eu faço? Eu adorei a sua pergunta, Juliana. Porque assim, a gente precisa separar algumas coisas. Um é assim, a máscara capilar é para o fio, nesse caso. É pra... Ah, tem uma arginina lá, um blend de aminoácidos. Eu tô pensando nessa resistência do fio. Então eu não tô pensando em dar força pra um crescimento capilar. Tô pensando em aplicar pra dar resistência. E a literatura mostra muito bem isso. Por questão de polaridade, eu consigo ter uma adesão desses aminoácidos, junto com a máscara condicionadora, nesse cabelo. Ok? Ela é eterna? Claro que não. Ok? Ela vai permear e chegar até o córtex? Aí vem minha resposta de sempre. Depende. Qual que é o estado que esse cabelo tá? É um cabelo íntegro? A cutícula tá funcionando adequadamente? Não. Não vai chegar no córtex. E nem precisa. Porque esse córtex tá íntegro. Ah não, é um cabelo que tem um dano. Então vai chegar? Vai. É um cabelo que tá muito danificado. Vai chegar? Vai. Mas não vai aderir. Porque não tem nem aonde aderir. Não. Então a gente tem condições diferentes que nos trazem resultados diferentes. E o mais importante é que nem todo mundo precisa de aminoácido. Porque muitas vezes as pessoas utilizam tanto aminoácido, tanto proteína, que o cabelo enrijece e quebra. E aí? Queratina. Aí é bom. Queratina. Aí você tá bom. Queratina. É. Por exemplo, nos cosméticos. É isso aí. E aí dá ruim, né? Dá literalmente ruim. É. Por isso que a gente tanto fala aí da necessidade de uma avaliação adequada. Porque quantas vezes a gente não escutou assim, nossa, esse produto é ruim. É ruim ou ele não é adequado ao seu tipo de cabelo? Como a gente escuta na pele, né? Ou como a vizinha fala assim, né? Nossa, usei esse anti-manchas. Amei. Aí você sai correndo atrás. Depois de um mês você fala, gente, gastei dinheiro à toa. Claro, a condição dela é totalmente diferente da tua. A gente também. Então, né? A gente fala aí dos profissionais fazerem a avaliação. É essencial. Não, e licença, né? Não é fazendo propaganda, gente. Mas o que é bom eu gosto de divulgar. Essa questão de anamnese eu amei. O que é isso? Todos os desenhos feitos por nós, né? Também. Não é figurinista, não me vem a palavra aqui. E pessoal, eu tenho esse R-code aqui pra gente baixar, ó. O R-code a gente baixa aqui. Faz download da ficha de anamnese. Eu amei. E uma boa anamnese também já faz diferença extrema pro tratamento. Pro resultado final. Não é isso, meninas? Toda. Toda diferente. Concordo. Que lindo. Aromaterapia. Eu adorei o capítulo de aromaterapia. Porque sabe que nós somos fãs, né? Eu e a Valeria, a gente fica ali no WhatsApp conversando. Horas a fio sobre aromaterapia. Vai longe. Vai longe. Que delícia. Aromaterapia. Os olhos essenciais. Vocês sentem esse benefício mesmo nos fios? Tem algum olho essencial que vocês veem que não é adequado de jeito nenhum? Tá aplicando nos fios? Olha, Ju, ainda mais em tempo pós-pandemia, no meio da pandemia, né? Nesse momento que a gente tá vivendo, eu acho que nunca se falou tanto sobre olho essencial. Algumas coisas ferem aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda e que a gente verifica. Mas eu tenho pra te falar que, neste livro, a gente pesquisou somente olhos capilares. Então, tudo que tá aqui, tá relacionado, por exemplo, à biota da pele. Então, você tá com uma caspa, tem o olho essencial que é o ideal pra aquela situação, tá? Porque ele atua na malassésia. Então, aquele olho essencial, ele tem uma situação no fungo que tá promovendo aquela doença. Então, tudo foi muito pensado pra vários problemas. Mas, Ju, a gente não pensou só nisso. A gente sabe, enquanto farmacêutico, e o nosso amigo tricologista, o médico tricologista, ele sabe que num determinado ponto da relação com o paciente, ele vira quase um padre. E são confissões e confissões e segredos contados. E a gente teve o cuidado de também colocar olhos essenciais que fossem cinérgicos pra poder atender o emocional daquela pessoa que senta numa cadeira do tricologista pra fazer qualquer tratamento. Seja lavar uma cabeça, seja um tratamento mesmo. Então, você vai encontrar aquela pessoa que chega no seu consultório e ela chega triste. Ela teve uma perda. Aquela que chega com raiva do mundo. Aquela que já chega ali no começo da farmácia, no começo da clínica. Quando ela pisa na clínica, ela já vem reclamar de alguma coisa. Então, a gente conseguiu colocar olhos essenciais que confortem o coração, que abaixem a ansiedade. Porque quem vem procurar a gente, Ju, ela vem com uma perspectiva, ela vem com alguma coisa. O que você está esperando de mim? Eu acho que essa é a pergunta da pessoa que vai tratar com óleo essencial. Ela tem que responder. O que é que você está esperando? E olha, Ju, a gente não trabalhou só com óleo essencial, não. A gente trabalhou glorificando, porque ele tem que ser glorificado, os óleos vegetais. Exato. Existe uma mística, Ju, que diz assim. Nossa, óleo vegetal vai deixar meu cabelo oleoso. Para, amiga, sua louca. Não vai, não. Não vai, não. Tenho tempo. Não posso fazer igual algumas pessoas fazem, né? Passa de manhã cedo, limpa a casa inteira e tira a noite. O óleo vegetal, ele não precisa mais do que 20 minutos. As africanas usam muito óleo vegetal, né? Muito. Isso pra suavizar os fios, nutrir os fios. Elas lavam o cabelo com óleo vegetal. Manteigas. Inclusive, as manteigas. Exatamente. Então, isso é muito legal. Muito legal. E a gente viu isso na última em cosmética, na França, que falava dessa questão, dependendo da cetinia, do seu tipo de cabelo, você podia lavar, entre aspas, né? Mas cuidar com mais frequência com óleo vegetal. E não podemos esquecer das argilas, né? Que fazem aquele peeling cuidadoso no couro cabeludo. Né? Aquela delicadeza. E não podemos esquecer da água termal também. Nesse tratamento do hidrolato que o livro propôs. E vocês explicando como que nasce a água termal. Vocês colocaram bem lindo. Não, foi lindo. A explicação do que é o hidrolato, o que é uma água termal. Então, como que ela se forma na natureza, parabéns. E é gostoso, Juliana, porque assim, a gente tem diversos colaboradores, né? Então, por exemplo, o Carlos, o Carlinhos, né? O Carlos Rocha, que escreveu esse capítulo, né? Ele vive isso, né? Da extração, é farmacêutico, então trabalha muito lá com a parte da botânica. Mas assim, ele vive essa extração. Ele vive os experimentos com os hidrolatos, tá? Então, ele conhece, ele tem propriedade pra falar disso. Então, esses colaboradores, tem diversos farmacêuticos, mas tem químico, tem terapeuta capilar, tem médico. A gente foi pegando aquilo que as pessoas realmente têm uma vivência. Sempre baseados na literatura. Mas o temperinho da vivência é essencial. Ah, é fundamental. É fundamental. Vocês autorizam a ler uma sinergia que eu gostei do Bergamota? Foi que eu peguei aqui. Bora, claro! Então, estão perguntando aqui qual óleo é bom. Então, vamos falar de óleo essencial. A bergamota, pessoal, aqui tá dizendo que a concentração de uso pode ser até 1% e possui ação cicatrizante anti-seborreica. Entre outros, para cabelo oleoso pode ser usado como um adstringente, por exemplo. E ele é bem sinérgico, falando daquela sinergia, você tratando o paciente como um todo. Não é apenas o fio, a parte estética, mas aquele ser, aquele cabelo está numa cabeça de um ser vivente. Que pensa, que tem valores, que tem crenças, que recria, que vive. Então, a sinergia maravilhosa para o Bergamota pode ser flor de laranjeira, cedro, sândalo, jasmim, cipreste, gerânio e zimbro. Tudo aqui referenciado nesse livro maravilhoso. Maravilha? Bem legal! Tem algumas perguntas também aqui, além das perguntas, falando de anamnese agora, além das perguntas fundamentais da anamnese, quais instrumentos essenciais que devemos usar para um correto diagnóstico? O que vocês acham? Ai, Cláudia, eu, olha, a gente tem muita tecnologia? Tem, né? Tem coisa que é só médica? Tem. Mas se eu tiver que elencar um instrumento, eu ia falar os quatro sentidos. ver, né, tocar, ouvir esse paciente e sentir o cheiro. Isso nos traz cada informação que, às vezes, um tricoscópio, um tricoscã, né, uma própria biópsia não traz. Então, assim, eu sempre falo, né, começa com aquilo que você tem de mais precioso. A gente tem equipamentos muito importantes, sim, mas o fundamental dos nossos sentidos. A gente só não vai lamber, só não vai querer sentir o que é o gosto dele, né? Mas trabalha com os quatro sentidos que você vai se dar muito bem. E o quinto, o quinto sentido não lamber, ó, podemos chamar de sexto sentido, né? É você sentir, você intuir aquilo que o paciente precisa naquele momento. E você intui, fala com o coração, a linguagem não verbal aí. Como que tá esse paciente mediante tudo aquilo que ele tá vivenciando? Sim. Veja qualquer tipo de problemas de disfunção, até mesmo uma infecção capilar. Hoje em dia, de distúrbios, assim, capilares. O que vocês mais veem além da queda? Algum tipo de infecção. Dermatite seborreica. Dermatite seborreica também. Eu vejo mais dermatite seborreica. Muito caso. Argila com óleos essenciais, eu tô vendo muito, assim, a minha experiência. Eu vejo muitos resultados. Sempre que vai pra fármacos mais pesados, óleos essenciais com argila. Sim, não tem nada. E aí a gente pensa num óleo de alecrim, a gente pensa num cedro que vai fortificar esse manto hidrolipídico também. E nessa argila, Ju, a gente pode colocar um pouquinho do óleo vegetal. Por que não? Então, numa dermatite seborreica, eu sempre penso num óleo vegetal de jojoba. E uma água, por que não molhar aquela argila com uma água termal que tem essa característica de estringente, como, por exemplo, a erva cidreira, a água termal de erva cidreira, tem uma quantidade de zinco absurda. E vai atuar nessa redução de oleosidade também. É, o zinco é excelente de seborreico, pessoal. Então, usem e abusem nesse caso. Mas, claro, tudo numa dosagem. Por isso que é bom você ser profissional da área e estudar cada vez mais pra poder indicar a melhor formulação pro seu paciente. Ou até buscar ajuda de um farmacêutico, que nós estamos aí pra isso também. Médicos da área, entre outros. Que legal, né? Pode substituir o óleo vegetal por glicerina? Não. Numa cirurgia? Não. Glicerina é um álcool, né? É. Não vai ter a mesma ação, com certeza. Não. De jeito nenhum. Maravilha. E também nem pensar num óleo mineral, né? Nem pensar num óleo mineral. Tá? A gente quando pensa em óleo... É, o Daniel perguntou onde eu compro o livro. Pode falar, Carol. Desculpa, interrompi. Eu ia falar. Quando a gente pensa em óleo, a gente só pensa naquele sensorial oleoso, né? Mas vamos, de uma maneira muito ampla, aí falar, né? O quanto dos ácidos graxos... Nutrientes que a gente tem, né? Esses ácidos graxos... A gente pensa em ácidos graxos de cadeia curta, que são pós-bióticos, que trabalham na microbiota desse cloro cabeludo. Então, assim, antioxidantes, a gente ficaria aqui o resto da tarde falando disso, né? Não é só uma questão de... Ah, é um trem oleoso. É um trem oleoso, é ótimo. Vai muito além disso. Você é mineira, Carol? Não. Eu vou falar pra Carol te falar qual é a origem dela. Que você vai falar que é mentira, tá? Mas é. Conta, Carol. Eu sou filha de português com angolano. Olha! Minha mãe vem de abola. Não imaginava. Ou bronze. Ai, que linda! O bronze é de abola. É que você não viu o molejo. Ai, que linda! Que mistura maravilhosa, gente! E desses olhos aí, de cadeia curta, qual que você mais indica? Ou quais você mais indica que não fica aquele trem oleoso? Eu diria que o jojoba é o mais indicado, mas eu não posso esquecer de falar do abacate, que é meu amor. E olha, Ju, aqui no livro, neste livro aqui que a gente tá amando, a gente fez um monte de blend, onde a gente sugere que um só óleo, ele é ótimo, mas se você fizer um blend, uma mistura de jojoba com abacate, jojoba, abacate e amêndoas, tudo vai depender do que que você tá precisando. Qual que é a característica, né? Mas tem blend aqui também, pra gente brincar de blend. Não, tá lindo, tá lindo. E os olhos vegetais, uma pergunta aqui, da Virla. Os olhos vegetais têm o poder de combater a porosidade? Mais das loiras? Tem, eles trabalham muito bem com a questão de porosidade, já que eles fazem essa hidrofobicidade. O cabelo poroso, ele absorve muita ave, a gente precisa dessa hidrofobicidade. Então, é importante, a gente não pode tirar o poder e a ação dos aminoácidos, dos proteínas, enfim, né? Mas essa sinergia desses aminoácidos com os olhos vegetais é excelente, até pra não deixar o cabelo rígido. Pessoal, esse que é o livro que estão perguntando aqui, Tricologia e Cosmética Capilar, das alterações aos tratamentos, por favor. Esse maravilhoso aqui, ó, aqui, esse maravilhoso, ok? E onde que eu adquiro o livro? Sabe que eu já fiz meu pedido com o Daniel, né? No Arroba Farmacificácia Brasil, eu já fiz meu pedido com o Daniel. Opa! Estelar na farmácia. Mas agora, quem quiser comprar, onde que eu adquiro? Quem quiser comprar, tem que entrar na Cia Farmacêutica. É uma editora, chamada Companhia Farmacêutica, no site www.ciafarmacêutica.com.br. Entra lá e compra que você vai adorar, eu tenho certeza, né, Carol? O que você acha, Carol? Vou gostar ou não? Olha, eu vou falar que a gente... Só de capa, só... Não vai dar pra ver aqui, né? Mas só pelo brilho que esse cabelo aqui tem, né, a gente já vê o resto. Nossa, é um cabelo brilhoso mesmo, gente. É brilhoso esse cabelo, olha isso. É, deu pra ver bem. Do ring light, deu pra ver bem. É um cabelo brilhoso. Olha só, vocês estão até mandando pra Europa? Como que é? A gente chegou lá pra Europa. Obrigada por ter enviado pra lá. Olha aqui como vocês são poderosas, gente. É, 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 é só uma mensagem que a gente envia pro mundo inteiro. O mundo inteiro. Já mandamos pra Irlanda, já mandamos pra Portugal, e agora tem um que tá saindo pra França. Parabéns. Eu desejo muito, muito sucesso. E não tem e-book, pelo visto, né? Não. Por enquanto, não. Eu gosto mais do livro físico também. O problema do e-book, né, pra ser sincera, as pessoas muitas vezes não respeitam o direito autoral do autor. Ele é mais complicado, concordo. É a tendência o e-book, eu acho que o e-book é a tendência, ainda mais pra custo, é mais ecológico. Então tem todos os níveis favoráveis do e-book. Eu tenho muitos e-books, mas em contrapartida os autores podem ficar um pouco mais deficitados. É, Ju, adorei você tocar nesse assunto. A gente tá há um ano e três, quatro meses, construindo um trabalho que foi muito recondensador pra gente. Mas que tomou da gente, da família da Carol, o horário de convivência. Porque não é só no horário de trabalho. A gente fica muito tempo em cima de um projeto. E é um projeto de escolha. Quatro, cinco capas. Nossa, acho que foi até bem mais do que isso. É cor, é o que tem dentro, né, Carol? Os desenhos que tem dentro, Ju. Então você encontra um monte de coisas que a gente precisa pensar. Isso demanda tempo. E, Ju, a gente... É verdade. Então a coisa mais difícil é quando a gente pega um e-book que tem essa... Não sei se cortou, se a minha reflexão... É, travou. Minha Valéria travou. Não, mas é... Eu sou super razão pra tudo que a Valéria tá falando. Eu tenho meu livro também, são três livros. O Detox Integrativo em Portugal foi feito pela editora Mahatma. Eles fizeram uma edição e e-book também. Mas por aquelas plataformas tipo Kindle. E aqui no Brasil o Cinto Efeito Detox é físico. É um livro físico. Mas, enfim, o conhecimento não é nosso. O conhecimento são de todas as pessoas que se integram. Mas é aquela questão do respeito ao autor. Respeito ao autor é uma coisa. E o conhecimento tá aqui pra compartilhar. Até nós estamos nesse canal pra isso, né? É, e a gente percebe ainda aquela coisa do livro técnico, né? Eu ainda sou daquelas que grifa, que escreve, que marca a página. Livro pra mim, que não tem dó, que não tá com cara de ousada, é porque ninguém leu. Ficou lá na prateleira. Então, isso é importante pras pessoas. E é um livro de consulta, né? Porque eu não preciso lembrar da fórmula de cabeça. Calma aí. Deixa eu marcar. A gente não tem tanto marcador de página, tanta coisa. Deixa eu marcar aqui e ir lá e mostrar essa informação. O formulário aqui é ótimo. O formulário é até prampola, olha. Prampola, sugestões Livon, antifreeze, condicionador de reconstrução, finalizador. É importante porque tem os busters, né? Às vezes você pode fazer uma máscara, mas nesse momento eu preciso de reconstrução. Amanhã eu tô precisando mais de nutrição. Então, você vai colocando, adicionando esse buster à máscara conforme a necessidade que você tem. Sim, sim. Agora, vamos ver. Que maravilha! Seja bem-vinda novamente. Tá duro hoje. Não, não tem problema. Mas tá dando tudo super certo. Tá sendo um assunto super gostoso, divertido, leve. O pessoal de casa tem certeza também que tá participando, tá gostando. E quantas gotas de óleo essencial, em média, são usadas por vez? A Miriam perguntou. Vocês querem dar uma palhinha em relação à farmacotécnica, sugestões de fórmulas? Então, Miriam, vai depender de qual é o seu problema. O problema depende de se você tá usando mais do que um óleo essencial. Normalmente, a gente faz, assim, uma relação. Pra cada 1ml do seu recipiente, a gente vai colocar uma gota de óleo essencial. A gente tá recomendando no livro 5ml de óleo vegetal, que pode ser um blend. Não precisa ser um só. Em 5ml, a gente recomenda, então, 5 gotas. Mas quantas gotas? Porque vai ter um óleo aí que, quando eu vou fazer um blend, vai ficar pela metade. Então, você vai ter que priorizar. Se a sua prioridade é queda, o óleo essencial que tá relacionado à queda vai ter a maior concentração de gotas. Então, é difícil a gente falar, assim, hipoteticamente. Vai depender do que você precisa. Valéria, eu queria ainda colocar, né? Se a Ju me permite. Que, assim, óleo essencial é natural. Mas eu sou da época da Lady Di, né? Que ela já dizia, menos é mais. Se a outra... Porque a gente tem questão de toxicidade. Tem várias coisas que estão envolvidas aí. É o físico, é o psicológico. Então, assim, é coisa que você tem que saber trabalhar. Não dá pra brincar. Não é porque é natural que... É um suco de laranja que, no máximo, você ganhou umas calorias a mais. Ou um azia. Não, não. Você pode ter problemas muito sérios. Então, é importantíssimo saber... E até a questão de alergia, né, Carol? Que eu tô vendo um monte de mãezinha pegando óleo essencial, fazendo criança pequenininha cheirar. Nenê cheirar pra dormir. Nossa, Ju, tô assustada. Viu? Tô assustada. É muito complicado quando você usa um óleo essencial sem conhecimento. Muitas vezes sem diluição nenhuma. Por quê? Porque o óleo essencial, ele tem um poder de concentração de ativos muito forte. Moléculas. Moléculas. Moléculas altamente permeáveis. Tanto via inalatória quanto via tópica. Então, não é porque é natural, veio da plantinha, que tanto faz como tanto fez. Se exagerar na dose, não tem problema. Então, o óleo essencial realmente é altamente tóxico. Um dos óleos mais tóxicos, tem que tomar muito cuidado, que é muito falado em capilar, especial em escabiose, é a titri, que é óleo de melaleuca, pessoal. Tome cuidado com o titri. O titri, ele é muito usado pra qualquer tipo de infecções no couro cabeludo. E podem ser usadas sem devidos cuidados. Numa dosagem muito acima da permitidas em literaturas. E pode trazer parada respiratória em crianças abaixo de 6 anos. É muito complicado, dependendo da quantidade que você coloca. Eu resolvi colocar o titri porque muita gente conhece o titri pra isso. Não é? Então, prestem atenção. Aeromaterapia tem que ser usada com muita consciência. Isso é fundamental. E estamos aí pra isso. Pra nos integrarmos, estudarmos, pesquisarmos, juntarmos, publicarmos assuntos novos. Sim, de referência. Que delícia. É verdade. Que bom. E quais são os projetos aí adiante, depois dessa edição? Dá pra você me contar alguma coisa? Contar pra todos nós? Dá, dá. Vocês pensam em lançar cursos, ou seminários, ou novas edições. Como que é? Então, na verdade, a gente tem um projeto de continuidade desse livro de tricologia, agora usando equipamentos. Não vai ser mais com o cosmético, né? Vai ser a questão de usar equipamento. Então, digamos assim, ah, eu queria fazer um microagulhamento pra essa questão. Ah, eu queria usar um LED, eu queria usar um laser, eu queria... Não sei o que você queria usar, uma radiofrequência, não sei. Não sei o que você queria usar. Mas a gente vai separar, então, as patologias e colocar quais são os melhores tratamentos agora com recursos terapêuticos. Tá? Então, essa vai ser aí uma continuação boa. E quantas aulas, tem muita coisa que tá rolando. A gente espera que a pandemia acabe logo, pra gente poder se reunir de novo, né? Embora a aula online seja uma realidade hoje, a gente ainda é daquelas antigas que gosta de abraçar, de beijar, de estar junto. Vamos aguardar um pouquinho. Ai, que delícia, que delícia. E vai nos informando, hein? Pessoal, sigam a tesoura Valéria. Vocês vão ver aí como que tá o nominho dela também. Logo acima, vocês podem clicar, você vai ver o meu nome. O da Carol. Carol Ribeiro Cosmetic, né? Arroba Carol Ribeiro Cosmetic. E da Valéria, arroba Valéria Bela Clara 2. Essas filhas... Isso. Tem que estar junto, gente. Tem que estar junto. Desculpa. Tem que estar junto. Que linda. Então, assim, é um prazer mesmo estar com vocês. E, por favor, considerações finais? Vamos lá. Bom, eu só quero agradecer, Juliana, né? Pela tua colaboração e por nos ajudar a divulgar um assunto que é tão importante. Como farmacêutica, a gente tem esse juramento aí. Porque cosmético não é só um creminho. Ele é muito mais do que isso. Então, fica aí, né? O nosso juramento de farmacêutica e a nossa gratidão pela... A minha, né? Gratidão pela colaboração. E dúvidas que vocês tiverem, fica à disposição. Se, de repente, você receber... Ai, quero saber mais sobre queda. Alguma coisa assim, né? Me liga. Me liga. Só falar pra gente. Fica o maior prazer. A gente estar junto contigo. Que delícia. Eu também queria agradecer. Viu, Juliana? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por essa convivência já de tantos anos, né? Precisa de alguma coisa, a gente corre aí na Farmácia Eficácia. Tá sempre disponível pra gente. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Falar pros seus ouvintes também. Divulgar o livro. E dizer pra você que você mora aqui, ó. Se o Daniel estivesse aqui, ele ia falar... Ju, a gente te ama. Mas tem tempo. Não é de agora. Isso é velho. De décadas de décadas de décadas de décadas de ficar filho. Então, sinta-se nossa filha também. Falar em filho, ó. Ó quem chegou aqui, ó. Pra me chamar. Ó, que delícia. Ele que me ajuda e prende tudo de cabelo, ó. Ele que me ajuda e prende tudo de cabelo, ó. Tá com muito cabelo, hein? Tá com muito cabelo. Poxa. Moleque bonito. É um prazer. É um prazer. E realmente, assim, nossos amores aí são de longa data, né? Valéria e Daniel. Eu lembro, em 2000, nossa, poucos anos de formação. Tinha, o que é? Os dois anos e meio de profissão farmacêutica. Eu pegava meu ônibus, saía de Lins, interior de São Paulo. Ia pra capital. Sentava na primeira carteira. Gente, eu era CDF. Eu fui CDF um dia. Sabe? Eu fui CDF. Foi. Sempre foi. Eu fui CDF um dia. Carol, você acha que essa mulher gosta de estudar? Eu acho que ela tem pelo menos umas dez pós-graduações. Tô errada? Eu tô fazendo agora a minha décima terceira pós. Olha lá. Já aumentou, Carol. Eu errei o número. Décima terceira pós. Você acha que ela gosta? É muito. Mas, gente, tem cada coisa nova, cada dia, né? Acho que o que a gente mais faz hoje é falar, não sei, eu ainda tenho tanto a aprender e que bom que eu quero aprender. O problema é aquele que acha que sabe tudo. Não, assim, você nunca para. E é muito importante a gente estar no papel de ensinar e aprender, ensinar e reaprender. Então, a ciência não para, as pesquisas não param. E que legal que o conhecimento é infinito. Não é bom a gente saber que o conhecimento é infinito? É. E a gente gostar de se doar. Porque não adianta colecionar certificados. Isso que eu penso. Qual que é o propósito, né? Dos nossos canais de Instagram, por exemplo. Do grupo do Telegram, pessoal. Eu tenho um grupo no Telegram também onde eu posto bastante coisas legais. Inclusive, vou dar umas duas sugestões de fórmulas capilares que eu faço muito na farmácia. Vão lá no grupo do Telegram. O link tá na bio. Vou colocar materialzinho lá pra vocês, pessoal. Sobre cabelos, aquilo que eu uso, que dá certo na farmácia, que eu vejo com os meus pacientes. Bem, não adianta você estar estudando os títulos que você tiver, se você não tiver o quê? Movimentando a roda da energia da sua vida. Que é agregando qualidade de vida pra outras pessoas. É repassando conhecimento. E o conhecimento é a parte teórica daquilo que você pesquisa, daquilo que você lê de referência com a sua vivência. Com aquilo que você tem em prática. Que nem a Carol falou lindamente, quem escreveu a parte dos hidrolatos é quem vive os hidrolatos. Quem trabalha com isso. Porque ele pode ter a teoria, com certeza, mas ele tá vivenciando, ele sabe que vai dar certo. Então, isso que é o nosso conhecimento integral. A gente pesquisa aquilo que a gente busca com as outras pessoas lá fora, que nós buscamos aqui na literatura. E tem que praticar, gente. Adquirem o livro e pratiquem, por favor. Não vai deixar enfeitando a estante só pro seu cliente lá no centro, na sua clínica, ver que é bonito. Que você comprou uma edição nova, atualizada. Mas leia, pratique, consulte. Porque isso é só informação. O conhecimento é quando você já passa a integrar o seu dia a dia e doar com as pessoas. É isso aí. Muito obrigada, Ju. Obrigada, viu? É isso aí, Lúcia. Que linda. Gente, quem tá participando, beijo no coração. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Feliz dia, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigada. De nada.